Bom dia, bom dia galera mais um vídeo aqui para nosso canal hoje eu vim mostrar aqui a criação de pato também vim pegar aqui os pintinhos porque os bichos estão caindo dentro do tanque dos patos e estão morrendo aí eu vou levar lá para casa tem bastante pato aqui, olha mostrar aqui a criação de porco também, olha coisas mimosas abrir aqui para eu entrar aqui no esquerdo dos patos e pegar os pintinhos eu vim aqui para eu passar sem saber onde é a porteira acho que é aqui achei a porteira aqui que coisa mais linda arma de pato e aqui está a criação de porco olha bastante porquinho um pouquinho aqui muito bom mostrar os outros que tem para ali vou aqui pegar os pintinhos agora os pintinhos galera estão caindo dentro do tanque dos patos já morreu três e aqui olha bastante pato deixei aqui para tomar banho aqui olha está aqui o alinhador das galinhas tem uma pata aqui para produzir o alinhador das galinhas ficou bacana aqui os alinhadorzinhos aí olha os pintinhos que eu vou levar lá para casa ver se eu pego eles que estão brabos já vou dar um pausa aqui no vídeo e é isso aí galera já peguei os pintinhos aqui aqui eu vou mostrar oito pintinhos era dez aqui o cara eu fui treino do tanque e é isso aí galera hoje mostrando aqui a nossa criação de pato olha e valeu e até o próximo vídeo se Deus quiser se Deus quiser e aí e aí e aí e aí